Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal trazendo mais um conteúdo pessoal, mais um vídeo aqui. Então um cenário um pouco diferente, né gente? Tô aqui na cozinha da minha casa, então pra trazer uma receita nova pra vocês. Se você lembra que eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores, na nossa coleta de tomate cereja que eu ia trazer um molho pra vocês. Olha aqui, que belezura, gente! Então já fica nesse vídeo aqui que tá bem bacana. Pra você que é novo aqui no canal, é um prazer ter você aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Então, bora lá pro vídeo, gente. Mas antes disso, roda a vinheta! E olha só, pessoal, já tô por aqui com o nosso tomate cereja que a gente colheu na horta nos vídeos passados. Como eu falei pra vocês que eu ia trazer essa delícia de receita pra ensinar vocês aqui no canal. Então já deixa aquele joinha que isso ajuda bastante, gente. Eu vejo que muitos seguidores assistem um vídeo, mas não curtem, então isso desanima bastante, gente. Então já faz o seguinte pra animar aqui o amiguinho de vocês aqui do outro lado. Já deixa aquele joinha que isso ajuda bastante, gente. E compartilha o vídeo com seus amigos que eu vou ficar muito feliz. E olha só, tô aqui com o tomate cereja já limpinho e lavado, gente, que a gente colheu na horta, na mini horta. Se você ainda não conhece minha mini horta, já tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. Então depois corre lá pra ver que tá bem bacana. Agora eu vou pegar esse tomate cereja e vou estar removendo todas as sementes dele. E já já eu volto pra mostrar pra vocês eles sem sementes, gente. Então até mais. Vou mostrar pra vocês também aqui, pro vídeo não ficar tão estranho, como eu faço pra remover a semente. Então vem comigo. Então pessoal, já estou aqui com os nossos tomate cereja. E olha só, todos em água, gente. É importante que tenha água pra fazer a limpeza deles. E também você vai precisar utilizar uma faquinha pra cortar eles no meio e retirar a semente, gente. Então é muito simples, ó. Você vai cortar assim no meio. Ó, vocês estão vendo que tem a semente, ó. É só espremer essa dentro da água. Dentro da água que ela sai facilmente, gente, a semente. Olha só. Você remove a maior parte e coloca aqui na outra vasilha. Pra depois a gente estar passando no processador. Então é nessa hora, gente, que a gente faz a seleção. A gente seleciona os que estão melhores pra o processo do molho. Porque pode ser que tenha algum estragado no meio. Então a gente vai fazendo essa separação. E por que eu gosto de retirar a semente, gente? Eu não gosto de retirar tudo junto. Porque depois a gente pode estar fazendo o replante dessas novas mudas, né? Fazendo novos pés de tomate e cereja. Então não perde a produção, né, gente? Não perde a semente. Então olha só. Vou repetir aqui mais uma vez pra vocês pegarem a ideia, ó. Lavou, limpou, separou. Pra passar depois pro processador. Vou repetir todo esse processo. E já já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Olha só. Já voltei aqui com os nossos tomates e cerejas prontinhos, gente. Então, ó, limpinho. Sem sementes. Quer dizer, eu consegui reduzir um bocado da semente, pessoal. Não consegui tirar todas, mas retirei bastante. E olha só o resultado da semente. Isso aqui é tudo semente, gente. Pra novo plantio de tomate e cereja. Então eu vou estar passando aqui esse tomate e cereja no processador. E vou fazer o molho dele batido primeiramente, gente. Então bora lá. Então, pessoal. Já estou aqui com o processador. Vou estar triturando ele aqui na forma de liquidificar. Então eu vou estar adicionando aqui o tomate e cereja. Uma quantidade bem boa. E vou triturar todo esse tomate e cereja, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, pessoal. Quem estava nos meus pés durante esse processo de triturar o tomate. Meu pato de estimação, Patolino. Olha só como ele cresceu, gente. Pra vocês que já me acompanham aqui no canal. Já viram ele em alguns vídeos. E está bem grandinho, gente. Bem esperto. Só quer ver dentro de casa esse amostrado. Vai para o terreiro e depois volta. Bem grandão, gente. Bem fofinho. Amostrado todo. Esperto esse pato. Viu, gente? Já está mansinho. E bem bonito. Então vou botar ele aqui. Bora voltar para a receita, né, pessoal? Então, bora lá. Pronto, pessoal. Depois de todo aquele processo do molho. Já estou aqui com ele triturado. Então, bora lá para o fogo. Para fazer o processo do cozimento. Então, vem comigo. Pronto, pessoal. Agora no fogo mais alto aí do seu fogão. Você vai estar colocando a panela que você vai utilizar para fazer o molho. Eu estou utilizando aqui esse tacho. Que ele é grande, pessoal. Então, ajuda bastante. Porque quando a gente está cozinhando o molho de tomate. Ele respinga. Pode respingar, tá bom? Então, já fica com essa dica aí. Então, coloquei aqui, ó. Três dentes de alho ralado no óleo de soja. E vou começar aqui a refogar esse alho para dar o ponto. Que delícia, pessoal. É bom demais o cheiro de alho fritando. Não sei se vocês também gostam. Mas quem gosta, já deixa aí nos comentários. Então, eu estou fritando aqui o alho bem fritadinho. Gente, é importante que não queime. Então, não pode deixar o alho queimar, gente. Tem cautela aí. O alho vai servir para dar um sabor também. Ajudar no sabor, a concentrar o sabor do molho. E também ajudar na parte de conservação natural. Então, já fica aí com essa dica. Se você quiser, você pode adicionar também ao seu molho de tomate folhas de manjericão. Fica aí a gosto. Então, já fritei aqui o alho. Já está bem fritadinho. Vou estar despejando agora o molho de tomate. Olha só, pessoal. Após o alho ficar todo fritadinho, a gente já vem com o molho de tomate. Então, despeja todo aquele molho que a gente fez. No triturador. Ou você pode fazer no liquidificador também. Eu fiz no processador. Aí, coloquei aqui, ó. Peneirado. Como eu mostrei para vocês. E agora você vai mexer esse molho. Até ele encorpar, gente. Você vai mexer até ele ferver. Você pode deixar ele dar uma fervida. E ele vai mudando de cor, tonalidade, gente. Ele vai concentrando mais e ficando mais vermelho. A gente vai estar adicionando também o sal. Que fia a gosto. Eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de sal para essa quantidade de molho. E olha só, pessoal. Eu vou estar adicionando aqui uma colher de sopa de sal. Pronto. Essa colher aqui é a quantidade total do molho de tomate, gente. Não precisa adicionar mais. Colocou. Agora você vai esperar ele ferver para dar o ponto. E depois vir consertando com o açúcar. No caso do açúcar, eu vou colocar só três colheres de sopa de açúcar. Ou duas. Vou colocar só duas. Para não ficar muito forte o açúcar. Tá bom? Então, já já eu volto para mostrar para vocês o ponto. Você vai deixando assim ele ferver. Ele vai pegando o ponto tranquilo, gente. E olha só, pessoal. Como eu falei para vocês. Conforme ele vai cozinhando. A tonalidade dele vai mudando, gente. Olha só como está mais envermelhado. Eu vou ligar aqui o flash para vocês verem. Olha a tonalidade desse molho, gente. Uma delícia. Para você usar nos seus temperos. Nas suas preparações de massa. Massa, macarrão, lasanha. Então, fica bom demais, gente. Essa receita. Olha. Bom demais. Então, vai fervendo aí. Até criar uma consistência. E a consistência é a que você preferir, gente. Depois que ele ferver bastante. Ferver bastante, gente. Você deixa ele pegar o ponto. Conserta no açúcar. Se você quiser ele mais grosso. Você deixa ele ferver mais. Se você quiser ele menos grosso. Você desliga antes. Então, vou voltar aqui para mostrar para vocês o ponto que eu prefiro. Então, já já eu volto para mostrar para vocês, gente. Até mais. E olha só, pessoal. Voltei aqui para mostrar para vocês. Já coloquei a quantidade de açúcar que eu achei ideal. Para mim aqui em casa. Utilizar. Mas você vai experimentando aí na casa de vocês. Vocês não tem problema consumir mais um pouquinho de açúcar. Até ficar o gosto que vocês preferem. Olha só. E eu gosto dessa consistência aqui, gente. Fica cremoso. Mas não fica tão ligado, gente. Não fica tão grosso. Então, já concluí aqui o cozimento. Vou desligar o fogo. E já já volto para mostrar para vocês. Quando eu colocar no recipiente. Quando ele esfriar, gente. No recipiente de vítulo. Voltei aqui para mostrar para vocês. O molho já esfriou. Ficou nessa consistência aqui. Maravilhosa, gente. Olha só como ficou legal. E agora eu vou transferir para o vidro. Como eu falei para vocês. Para o recipiente. Então, bora lá comigo. Ficou tão bom, meu molho. Olha. Maravilhosa, gente. Olha. O que sobrou? Então, pessoal. Voltei aqui para mostrar para vocês. O resultado do nosso molho. Como vocês viram. Eu coloquei lá no pote. E rendeu, pessoal. Essa quantidade aqui. Desse pote. Mais essa daqui. Nessa vasilha que eu coloquei. Com plástico filme. Para utilizar depois. Então, espero que vocês tenham gostado. De acompanhar essa receita deliciosa. Que com certeza vai ajudar você. Aí nos seus preparos de molho, lasanha. Ou massas. Entre outros, pessoal. Vai dar uma possibilidade aí. De você inovar nas suas receitas. Com esse molho de tomate. Você pode fazer também. Com outros tipos de tomate, gente. Esse mesmo processo. Que eu fiz aqui junto com vocês. Então, se você gostou desse conteúdo. Já clica aí no botãozinho. E deixa aquele joinha. Que isso ajuda bastante aqui no canal. Já compartilha esse vídeo. Não esquece de se inscrever. Para não perder nenhum conteúdo novo. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, gente. Fui. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri